Em 1977, a Voyager 2 foi lançada no espaço para as regiões ultra-periféricas do universo. Realizou um convite em todas as línguas para que formas de vida alienígenas visitassem nosso planeta. Alguém, em algum lugar, ouviu e aceitou o nosso convite. Prepare-se. Alguém está vindo. Alguém como ninguém jamais conheceu antes. Se isso é possível, podemos clonar um ser vivo a partir do cabelo de um homem morto? Não. Estamos teorizando sobre uma tecnologia que deve estar há centenas de milhares de anos mais adiantada que nós que somos antepassados, Sr. Fox. Ele tem poderes que não podemos imaginar e um rosto tocado pelo amor. Oh, meu Deus. Envio saudações. Posso saber o que está acontecendo aqui? Quanto do nosso idioma você entende? Eu entendo saudações em 54 idiomas do planeta Terra. Então vocês realmente esperam que eu diga ao presidente que um alienígena aterrissou, assumiu a identidade de um falecido pintor de casas de Madison, Wisconsin, e que num momento está por aí dando voltas pelo país num mustang envenenado laranja e preto de 1977? Você não é dessas bandas, é? Pense no que significaria falar com o ser de uma civilização assim. Poderíamos aprender. Ele não tem muito tempo, por favor. Olha, ele não quer fazer mal a ninguém. Será que vocês não podem deixá-lo em paz? O que aconteceu com a boa educação? Fomos nós que o convidamos. De tão longe, com tanto para fazer. E tão pouco tempo para se apaixonar. Olhe pra cima, companhia está chegando.